O vereador do PDT, Alisson, é do PDT ou não? O vereador do PDT, Alisson. Aí o vereador vai ter que retirar e refazer o requerimento. Não, não se trata de refazer, no plenário, no plenário e o plenário sendo soberano, independe, eu não fico ouvindo o que eu fico ensinando errado não, Joque. Faz por quê? Porque isso aqui é um parlamento, a pessoa vota de acordo com as conveniências do momento e quem decide é o plenário, tá entendendo? Então, se o vereador concorda e ele dizer que não comporta emenda no requerimento, eu até entendo que tecnicamente não, mas moralmente e para os fins os quais nós propusemos estar aqui, comporta sim, é apenas ele ficar sabendo que tem que suspender, inclusive pagamento por qualquer empresa, até a gente começar a discutir o que vem acontecendo na casa. Nós sabemos de tudo, inclusive de nada, o que acontece nessa casa. E é isso que nós queremos saber. Se o vereador concorda, tudo bem. Concorda? Pronto. Então, vossa excelência, se não quiser, aí eu coloco um amanhã, um outro requerimento, onde eles vão se arrepender desse requerimento. Eu prefiro que seja logo isso. O vereador Magal. Eu quero dizer ao colega vereador Ivo, que para quem estava presente na Justiça Federal, a gente viu como foi aquela questão. Inclusive, o governo municipal já veio até com algumas coisas prontas, como se fosse um combinado. Então, eu acredito que a gente tem que ser coerente na questão. E eu vou concordar com o vereador Cosme Araújo, porque isso aqui é de extrema importância. Como a gente está chegando ao pleito municipal, em outubro, Então, aqui, cada vereador aqui pode deixar o seu legado. Aqueles que votarem, amém. E aqueles que não votarem, vai deixar um legado para que possa ficar para a sociedade. Então, eu acho importante isso, a amplitude da questão do discurso. E da forma que foi conduzido, da forma que está sendo conduzido, eu acho que tem que ser utilizado com mais... E justamente isso, a questão, que a própria casa possa participar mais também para que a gente possa chegar a um treinador comum. Em discussão, o vereador James. Senhor presidente, concordo com o Magal e concordo com o vereador Alisson quando disse que nós não precisamos votar essa lei assim tão rápido. Podemos deixar para o segundo semestre, sim. Mas eu quero fazer um outro pedido ao senhor, a esta casa, que encaminhe uma cópia desta lei para a OAB, Subseção e Léus, para que a OAB também faça o estudo dessa lei. É uma coisa muito importante para o município e emita o seu parecer. Assim, nós todos votaremos com mais a vontade, com mais coisas... Não desmerecendo o corpo de advogado contratado por esta casa para elaborar esta lei, para estudar a lei. Mas a OAB tem também condições de fazer um estudo e emitir o seu parecer e nós estaremos muito mais à vontade para poder proceder à votação. Em votação, em discussão mais nada, né? Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do vereador Fábio Magal. Sem mais trabalhos, dá por aberto, encerrado, encerrado e convido a todos para amanhã, a partir das 16 horas.